No buchicho da rua do Lavradinho Na feijoada do Cascadura Tênis Clube Na feira do Caxambi Na movimentada Saara No agito da Rocinha Ou em pleno rush matutino da Central do Brasil Marcelo Freixo recebeu ao longo dos últimos dias Calorosas declarações de apoio Às suas propostas para um Rio melhor A última pesquisa do Ibope Consolidou a segunda posição de nossa campanha Na disputa eleitoral pela Prefeitura do Rio de Janeiro O candidato constatou na Rocinha Graves problemas no saneamento Como valões e esgoto Correndo a céu aberto no meio da rua Perto da UPA Ele defendeu a criação de uma secretaria De saneamento ambiental E a ampliação da coleta seletiva Através do diálogo com a população Marcelo Freixo identifica os problemas De cada bairro ou região E busca dar soluções que visam a melhoria Das condições de vida dos moradores E de sua inclusão no mercado de trabalho Aliás, a coleta seletiva de lixo no Rio de Janeiro É menos de 1% Porque é vergonhoso Para uma cidade que sediou a Rio Mais 20 Ter esse índice Articular com o LURB A cooperativa de catadores de lixo Então que a gente abra um concurso público Para garilhos comunitários Da Rocinha, da Maré Do Complexo do Alemão De todos os espaços Porque são pessoas que têm identidade com o local E teriam uma eficiência muito grande no seu serviço Com garantias jurídicas adequadas Para que esse serviço garilho comunitário funcione O candidato afirmou seu compromisso Com a revitalização do comércio de rua Cujos lojistas vêm fechando suas portas ano a ano Por falta de políticas para o setor O MEC tem dois grandes problemas De transporte, as linhas de ônibus não dão conta E do comércio de rua Porque a gente precisa revitalizar o comércio Que é o que gera emprego para a região Na sala, Freixo propôs investimentos Para atrair mais cariocas e turistas Então iluminação, segurança, banheiro público E estacionamento é algo que a gente assume Um compromisso imediato de investir no Saara O que pode começar a dar o devido valor Que o Saara merece Pela sua importância econômica e cultural no Rio de Janeiro E para um intenso calendário de grandes eventos Que vão acontecer no Rio de Janeiro Como o Encontro dos Jovens Católicos A Copa do Mundo e as Olimpíadas Marcelo Freixo propõe alternativas Para diferentes segmentos Aquecendo a economia dos grandes E pequenos empreendedores da cidade A gente aproveita muito mal a capacidade turística Que o Rio de Janeiro tem Porque você só pensa num turismo De um determinado segmento E mais do que isso Você tem um centro da cidade do Rio de Janeiro Que tem um valor cultural E eu sou professor de história Te falo isso com muita tranquilidade Que é riquíssimo E não é aproveitado Você anda aos sábados no centro do Rio de Janeiro O nível de abandono é enorme Você não aproveita o potencial cultural O potencial histórico que tem essa cidade Porque você pensa num turismo Não é só na lógica do grande consumo da orla E não pensa a cidade como um todo Você poderia ter bairros Que hoje estão completamente abandonados Revitalizados através de um programa cultural e turístico Aliás, a gente está propondo uma secretaria de planejamento Para que a cidade seja pensada Para que a cidade possa ter perspectiva Então nós queremos os investimentos Nós queremos uma boa agenda Nós queremos a chegada dos grandes eventos Mas com um planejamento E com um poder público Que direcione a sua ação A garantia de direitos Sim, 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 sim A garantia de direitos